A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Só pra fazer o homem ouvir o lugar Saudade, já tem nome de homem Só pra fazer o homem ouvir o lugar Pode ser o homem que chora Deve ser o homem que me deixou De volta em casa, não me deixou Só na mensagem, não me deixou Não pode ser o homem que me deixou Me me deixou Não pode ser o homem que me deixou Só na mensagem, não me deixou Só na mensagem, não me deixou